Somos um time, não é? Seria muito ruim adicionarmos um pouco de sofisticação ao nosso negócio. Nós temos que encontrar uma nova maneira de lidar com o dinheiro. Ei, garota, essa parada é demais, né? Você vendeu? Ainda não. Olha, você deve conhecer muita gente rica. Apresenta pra mim. Quanto vale isso? Uma cliente estava com pouco dinheiro e aí me deu isso aí. E ele falou que você estava com problema com o dinheiro. Mas o meu negócio não é da sua conta. Bom, não agora, mas acho que podemos nos ajudar mutuamente. Portanto, de agora em diante, quando houver um contrato, eles vão passar um cheque pra essa galeria de arte chique e elegante administrada por essa jovem linda artista que ficará com uma parte razoável pra si mesma e vai nos dar um cheque limpo e agradável. Onde está a obra? Isso é necessário? Sim, é necessário. Preciso de algo pra vender. Eu vou ligar pro meu amigo, pedir que ele pegue os pincéis e faça alguma coisa. O que eu devo pintar? Se quer ganhar dinheiro, pinta alguma coisa! Tudo bem, eu vou pintar. Esse quadro é feio pra porra. Bom, ele tem uma estética. Meu filho de cinco anos faz pinturas melhores. E essa é a beleza disso, seu cretinho de merda. Essa coisa feia aqui, que parece até um Smurf com diarreia, pode ser vendida por um milhão de dólares. E eles não diriam nada. Sacola. O sacola? Me fala sobre o sacola. Ok, ela quer fazer um artigo sobre mim. Oh, que gracinha. Quando ouço ou não, eu fico com mais vontade ainda. Essa coisa deveria ser uma fachada, o que significa baixa qualidade. Por que eu tenho que dizer pra você que isso não é bom? Eu sabia que lavagem de dinheiro é um crime, mas assassinar... Me desculpe, mas não temos nenhum trabalho do sacola disponível. Há uma lista de espera extremamente longa. Porque todo mundo quer um. Eu nunca diria que é uma boa peça, mas... Ela me faz sentir... suja. Uh! The Kill Room. The Kill Room.